E vocês falaram que quando vocês vão analisar jogos, vocês utilizam sites pagos também. Como é que é feita a análise de jogos de vocês? Então, falando um pouco aí de novo dos escanteios, nós utilizamos aí no geral três sites. Sites ou aplicativos e tudo mais. É o Software Score. Que é gratuito, né? Que é um dos mais completos e gratuitos. E um dos mais completos e gratuitos. Lá, principalmente quando não estou assistindo o jogo, ele me traz dados como cruzamentos, como pressão do time. Então, gosto muito. Principalmente quando eu não estou de frente à tela ali naquele jogo, ele me dá uma leitura boa de como está o jogo. Eu mesmo sem acompanhar, eu sei ali como que está o jogo. Nós utilizamos também o Packball e o Footstats. Footstats.org, né? O site, acho que ele é dos Estados Unidos, não sei se não me engano. Porque tem o Footstats brasileiro. Tem o Footstats brasileiro, isso. Aí no Footstats, eu pego muitos jogos, assim, jogos que estavam no padrão ali. Então, busco jogos que estavam no padrão, pego a média de escanteios do time, busco ver sobre os jogadores também. Então, basicamente, são esses os três sites que nós utilizamos. E, basicamente, é isso que eu utilizo na minha metodologia, né? Esse Packball eu nunca utilizei. Eu utilizei um parecido, que é pago também, que é o Corner ProBet. Aí você entra lá, nesse site pago. Para quem nunca utilizou, né? Tem a lista, né? Com as tendências, as probabilidades de acontecer escanteios nas partidas. Não só escanteios, como cartões, outros mercados também. Assim, o Packball, eu acredito que é o site mais completo e com benefício, custo-benefício. Pelo valor investido nele, é um valor razoavelmente baixo, tá? E um site mais completo. Ele te oferece uma gama de estatística absurda. Partindo de um geralzão do time. Ele dá informações sobre o time, como momentos de mais pressão, momentos de mais ataques, momentos que sofrem mais pressão, onde o time cansa. Então, um geralzão, tá? Para quem não está prestando atenção no jogo. Aí tem a linha de gols dos dois times individuais, só em casa, só em fora. Momentos dos gols, momentos em tempo. Primeiro tempo, segundo tempo, de minuto. Escanteios da mesma forma, cartões da mesma forma. Então, você consegue ter uma base de estatística muito boa. Aí você junta com o seu conhecimento, você está acompanhando um campeonato, você sabe do momento do time. O time está jogando em casa, o time está jogando fora, o time é assim. A formação, se tem jogador pendurado, é importante. Se tem jogador suspenso, se tem jogador expulso. Então, é uma série de fatores. Então, engloba. Dá para trabalhar somente com estatísticas, mas você ter a sua experiência, você entender sobre os times, fica mais completo e, obviamente, a assertividade começa a ficar um pouco maior, um pouco melhor. E o site ajuda muito. Mesmo, a gente falou do Pecball, do Footstatus, Footstatus também eu adoro. Mas o Software Score, para quem está começando, para quem não tem condição, é muito completo. Te ajuda muito, te dá as estatísticas, te dá as estatísticas de jogo por jogo. Então, assim, dá para ajudar muito. É um aplicativo de celular, fácil de se mexer com um layout, muito bom. É muito bom, ajuda muito. Tem gente que pensa que vai pagar um site de estatísticas e vai ganhar dinheiro só porque está pagando site, só porque vai pegar algum dado lá, está mostrando essa informação, vou fazer a aposta somente com base nessa informação. O que você acha sobre isso? É perigoso. O Footstatus, ele te dá a probabilidade em porcentagem de um evento acontecer. Por exemplo, você vai para escanteios, tem lá a partir de 6,5 no geral. Vamos pegar no jogo 6,5, 7,5, 8,5, aí dá lá 100%, 100%, 100%, 100% na média de cantos. Aí chega uma média maior lá, 100%, aí começa a diminuir, probabilidade 9,5 em cantos já cai para 70%. Então, às vezes a pessoa pega ali um jogo 8,5. 100% de chance. Aconteceu em todos do Inter e do São Paulo. Aí dois times com uma média altíssima de escanteios, dois times precisando de resultado, você chega num jogo que sai 7, 8 escanteios. Então, assim, só a estatística é muito complicado. Tem mercados que você trabalha que você consegue se aprofundar mais em estatística e ter um resultado um pouco melhor. Agora, quem trabalha mais no ao vivo ou alguns mercados como escanteios, como o meu irmão falou, trabalha 99% no ao vivo, você trabalhar no pré-live somente em estatística, sem conhecer o time, sem conhecer a formação, é muito difícil. Você pega um São Paulo contra o Inter com uma formação bem diferente do habitual. Aí quando o jogador que normalmente é titular entrou no segundo tempo, o jogo mudou. Você está entendendo? Mas você perdeu um primeiro tempo todo ali que poderia ter saído mais ocasiões. Então, é perigoso, é extremamente importante, mas é perigoso trabalhar baseado exclusivamente em estatística. Mas depende da característica de cada um também, o mercado, como eu falei, vai de cada um. É porque tem a estatística, de um lado, os números que você pode se apoiar, que para mim também é uma base para eu me apoiar e depois associar os outros fatores, que é conhecimento que eu tenho sobre a equipe campeonato, o feeling, minha experiência, e outros fatores subjetivos também que a gente agrega como motion, motivação, esse tipo de coisa. Então, no caso de vocês, estatística, se fosse dividir, estatística e os outros fatores, como vocês colocariam? Eu colocaria estatística como 60%. E eu traria também o tempo de tela como um fator muito importante. Não defendo que seja primordial você estar acompanhando para fazer uma entrada, mas isso te diferencia, o seu feeling ali muda totalmente, a análise muda totalmente, aprimora muito mais. Então, eu colocaria aí o tempo de tela também, uns 20%. O resto dividiria em must win, dividiria em jogadores, estilo de jogadores, estilo de jogo, estilo de técnico. Jogador importante, jogador que não vai para o jogo, que é de sal, que tem que tirar um peso também. A gente está tendo agora um período complicado, essas últimas rodadas antes da Copa do Mundo, o jogador não quer colocar o pé. Já teve alguns resultados aí de domingo para cá, muito, algumas zebras, muitas zebras mais do que o normal, né? Você vai acompanhando. Então, eu já até falei, Christian, vamos ficar ligado. Pessoal, alguns jogadores não estão mais jogando, você pega um bar de Munique, não tem o Miller. Aí foi para um bar, um Sané, acabou correndo em risco de lesão, já saiu com 20 minutos. Então, assim, parece que os caras estão segurando. Então, é importante, é importante a estatística, mas o tempo de tela, o must win, o conhecimento também, é o fator, a necessidade do momento do jogo. Então, é muita coisa, cara. As pessoas acham que é só ver um jogo ali e fazer uma aposta, mas é muita coisa que engloba por trás de uma aposta. O porquê de você colocar o seu dinheiro. É muito complicado você colocar o seu dinheiro em algo que é baseado em achismo só. Então, engloba muita coisa para você colocar o seu dinheiro. Agora, nesse momento que estamos, pré-Copa do Mundo, e provavelmente esse podcast vai sair durante a Copa do Mundo, os campeonatos terminando e você tem uma rodada final de Série B e rodada final de Série A, por exemplo. E, cara, tem time que está brigando por alguma coisa e tem jogo que não vale mais nada. E aí você deixa de fora. E aí você vai prestar atenção somente nos jogos que valem alguma coisa. Os campeonatos acabam, já acabou o que eu fazia mexicano, Série B, aí tem Série A. E durante a Copa também não vai ter muita coisa, né? Como é que vocês estão se organizando para isso, para a Copa do Mundo? Que vai ter a Copa do Mundo e talvez tenha algum campeonato, eu sei que a Espanha vai ter, segunda divisão. Não sei outros campeonatos, mas como é que vocês vão fazer e trabalhar durante esse período? Com muito para ir atrás, Sérgio. Então, quem acompanha o futebol aí de perto sabe que existe uma gigantesca diferença entre jogos de seleções e jogos de clubes. Nem estou falando em si de campeonatos específicos, mas nós temos uma França, que eu vou utilizar como exemplo, uma França que é muito superior e muitas vezes perdendo um jogo não faz escanteios. Às vezes não faz gols ou está pagando uma linha muito alta pelo poderio de todo o elenco, mas que às vezes não tem o valor. Então, na Copa do Mundo nós vamos continuar trabalhando, mas ajustar principalmente a gestão de banca, trabalhar com calma e pesar principalmente a partir da segunda, terceira rodada, o must win. A necessidade da vitória, perdeu a primeira rodada, vamos para a segunda, tomou um gol. Então, nós vamos buscar principalmente a necessidade da vitória e a necessidade do placar para realmente precificar uma entrada, uma tip. Eu acho que vai pegar muito, assim, a gente vem conversando, se organizando para a Copa, até porque a gente acabou abrindo um grupo exclusivo para a Copa do Mundo também. O tempo de tela, nesse caso, eu acho que vai fazer uma diferença extremamente absurda. Aí vai entrar o tempo de tela, você está acompanhando o must win, o seu feeling, para você conseguir buscar um valor para fazer uma possível entrada dentro do mercado que você trabalha. Eu acredito que vamos ter desajustes, assim como a gente não tem o costume de trabalhar em Copa do Mundo, as caras de apostas também não é um evento que acontece 4, 4 anos totalmente variável. Mas eu acredito que a gente vai conseguir pegar desajustes melhores, trabalhando ao vivo, mais pelo feeling mesmo, colocando dentro do seu mercado que necessariamente, é igual o meu irmão falou, você pega uma França, você pega uma Alemanha perdendo um jogo para um país que nem estava na Copa, igual foi nos campeonatos passados aí, não tem valor nenhum tipo de entrada. Você não consegue pegar uma vitória do time, uma virada, não consegue pegar cantos, e o time muitas vezes não corresponde. É muito diferente um jogo de seleção para um jogo de campeonato de time normal. Verdade, cara. Obrigado. Obrigado.